Qual é a diferença da alegria para a esperança? Qual é a diferença da tristeza para o temor? Porque, veja, no caso do investimento, você está lidando com o tipo de trabalho em que você não domina nunca todas as variáveis que incidirão sobre o resultado final. E, portanto, você vai lidar com uma parte de realidade que é apenas cogitada e imaginada. Portanto, você fica nas mãos do temor e da esperança. Por quê? Enquanto a tristeza é determinada pelo mundo percebido, morreu fulano de tal, estou triste. O medo é determinado pelo mundo incerto e imaginado, cogitado. Caiu o avião, tem um parente dentro daquele avião, não sei se sobreviveu, estou entre o temor e a esperança. porque são afetos que têm como causa as minhas elucubrações, as minhas conjecturas, as minhas projeções. O investidor, tal como um jogador permanente, ele está o tempo inteiro naquilo que a filosofia chama de oscilação da alma ou de flutuação da alma. Ele está entre o temor e a esperança. Vem uma gota de informação que abastece o temor. Aí vem uma gota de informação que abastece a esperança. E aquilo é uma reação química e você é um tubo de ensaio, agora uma gota de pimba e aquilo fica roxo.